Salve, salve rapaziada de na voz e aí seus bravos, suave, acabou de começar o jogo esse po... Pô achei da hora o protesto antes do jogo aí, muito da hora com a camisa, contra o racismo, é isso aí mano Começou moleque Tu é forte, eita mano, Morubi tá lotado Curte, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar rapaziada, todo São Paulino aí, vamos torcer junto Caraca moleque, a torcida tá em peso Vamos, 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 pressão Bom, e olha o seguinte, Luciano, Rafinha e quem? Gabriel Neves Tão com dois cartão amarelo mano, se um pegar cartão amarelo já era, não joga o próximo jogo Ainda mais o Luciano que é muito esquentado, tem que dar uma acalmada aí, pra não pegar cartão amarelo, senão vai prejudicar o time né mano Bora, 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 bora No último jogo esse cara o Paulista não jogou nada Vamos ver hoje né Meu Deus do céu O Dorival O Dorival não colocou o Diego Costa, colocou o Alan Franco Meu pai, irmão Bora, bora São Paulo tá no ataque, até agora dominando o jogo né Dominando não Garantindo a posse de bola no começo do jogo Puxando o Goiás E olha que o Goiás tá invicto também Faz tempo que não perde hein Vai ser um jogo, um jogo difícil Eita Bora Olha, o Goiás não quer sair pro jogo não Tá recuadinho, fechadinho Só esperando o São Paulo Bora Dá daí Luciano, dá daí Dá aí Boa, boa Parece que ele ouviu eu falando Dá aí, dá aí, dá aí Caraca Boa, boa, boa Tem que assustar mesmo Tamo em casa Tem que mostrar a atitude Bora, pressiona Boa Virou Isso Aqui, Rafinha Aqui, aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Caramba, o cara sozinho Bora 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 Bora, bora, bora Bora Porra Segue o jogo na linha de fundo Boa Boa Boa, nossa Olha Olha, se o Dory vai continuar assim vai acabar virando ídol hein Tá bem Tá bem demais Caraca Caraca Caraca, moleque Caraca, moleque Boa 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 Chegamos uma vez na frente com o Luciano de longe Ganhou 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 Quase Bora, 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 bora Vê se corre pelo menos Vê se corre, Alisson Vai, 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 vai Bora, mano, chega alguém aí, senão os caras vão ficar enrolando aí atrás aí E aí Caraca Ganhou Ganhou Ixi Bora Tirou Boa Eita Pô, Juizão Amarelo aí Amarelo Falta O cara agarrando o cara Olha aí Aparecia jiu-jitsu Ah, agarrando outro aí, rapaz Pô, bicho Se o seu Eu só fico imaginando Pô, olha, ó O arboleda fazendo parceria com o Beirado nessa zaga Meu Deus do céu, mano Que zaga que ia ficar, mano? Porra Porra, bicho Que zaga seria Boleda e Iberaldo, hein, mano? Nossa, mano, ia passar nada Cruzou Nossa, nossa, nossa Desça aí Desça aí Desça aí Isso Boa, boa Eu confundo esse aqui com aquele ali Bora 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 Aqui No meio No meio Caramba Boa Toca logo Toca, caralho Passou Daí Puta Que puxa Caralho Chegamos duas Chegamos duas Chegamos duas Caraca, que lance bonito Tabelou ali, ó Marcos Marcos É Não foi nada aí Não, mano Os caras se bateram sozinhos aí O Lerage Ainda vamos dar bola pros caras ainda Porra, foi uma jogada bonita, ó Tabelaram junto É bom que esse Caio Paulista aí ele vai pra cima, né, mano? É bom ter jogador assim, que não tem medo Parte pra cima Porra, se ele chuta contra pé Já sei mais A oportunidade de fazer o gol Só pra alguém fazer o gol Pô O cara ficou louco, calteado mesmo, mano, ó Pior que o soco Não levantou mais Bora ficar gastando tempo aí, mano Não tá bem Sai de jogo, pô Caramba Caramba O menino tá contando, meu filho Pô, vai quebrar o ritmo do time O time tá bem no ataque Caramba Esse juiz aí também, hein Bora Bora Que enrolação, mano Bem uns 4 minutos aí Bora, Gabriel Neves Caraca, que qualidade meio campo, hein Nossa, mano Capricha, Addison Desclusamento tá aí Bora, 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 bora Ai Pô, muito alto Bora, 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 bora Chega no cara Pô, saiu não Saiu não Saiu não Saiu não Saiu não, porra Pô, esse juiz tá Sacanagem, mano Pô, o cara quer entrar Não tá, tá Não tá bem Quer voltar pro jogo, meu Daqui a dois minutos Ele vai cair no chão de novo, quer ver? Deu tela preta no cara, mano Bora, bora Não gosta de ser Alan Franco não Olha aí Ó Quase faz merda Bora, toca aqui Ei, caralho Ai, ai, ai Que nervoso que ele vai tocar pro Prince Alan Franco Meu Deus do céu Vai querer fazer graça aí, mano Chuta pra frente Boa Bora, Gabriel Virou isso Bora, bora, bora Pô, esse bicho é lateral Eu pensei que ele era meio campo Que Não Não, ele Ei, caraca Que posição louca é essa Ele vem da lateral Vem pro meio campo Acho que ele é lateral mesmo Aqui, virou Olha Olha, nossa Que qualidade Nossa, mano Gabriel joga muito Joga muito, mano Nossa, mano Que frieza de toque de bola No meio do De cara no Do lado dele, rapaz Gosto muito Sou muito fã também Olha aí, mano Que bolão, mano Sou muito fã do Futebol do Gabriel mesmo Ixi Amarelo Ixi Qual foi Quem foi que eu falei Que ia ter amarelo Parece que é o Pablo Maia, mano É o Luciano, Rafinha Eu acho que é o Pablo Maia Meu Deus Se esse Pablo Maia pegar amarelo aí Ele não vai jogar o próximo jogo Também Que matou o cara Cama de gato é perigoso, bicho É doido Até agora o São Paulo tá muito bem, né mano Tem o controle da bola Quando tem a bola parte pra cima Bem controladinho Toque de bola Mano, até é doido Esse São Paulo de hoje Com aquele do Rogério Senna Tá irreconhecido Mil vezes melhor, meu Deus É doido Só falta Só que tá faltando Um jogador Uma espécie de alto nível aí, mano Aí o time vai Vai engrenar, velho Olha O bicho dá pra ter dominado e saído pra frente Tira Tira Vai, goleirão Bora, goleirão Bora, Rafinha Nossa, o São Paulo tá aqui, caraca São Paulo tá Pô, bicho, eu tô muito gostando, mano Meio campo, Gabriel, ai meu Deus Ei, rapaz, não me faz isso, Gabriel Não faça isso, não perde a bola aí, meu Deus Tô te elogiando tanto, tu vai fazer uma cagada Olha só, mano Nossa, mano, o Gabriel Neves, o Pablo Maia, o meio de campo Nossa, que dupla perfeita Parece o Mineiro e o Josué, mano, de 2005 Caramba Cruzou Não, jogou em cima do cara, joga mais alto Claro São Paulo tá muito melhor, mano Até esse momento de 16 minutos do primeiro tempo Vamos, vamos, vamos Boa Bora, bora Ai, mano Bora, bora, chega alguém, encosta Ai, 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 ai Tira Ai Ai, meu Deus do céu Caraca, o cara cabeceou pra ele Quase foi o gol, mano Caraca, mano Nossa, mano, se fosse no gol era gol, ó, mano O Rafael nem ia pegar, não Até doido, foi muito forte essa cabeceada aí Até doido Só acho que foi pegando na curva assim, ó Se fosse reto, já era Nossa, mano, o Beraldo joga demais, mano Nossa, mano, o Rafael deu uma virada de bola aqui Deu de primeira, velho Caraca, mano Que zagueiro Eu acho que ele é mais zagueiro que o Arboleda ainda, mano Tô te falando Joga mais que o Arboleda Oi, falta juiz Porra, meu irmão Não reclama, não sei Tu já tem dois cartões amarelos Pegar mais um já era Porra, bicho O cara vai passar Vai, vai, vai Boa, Gabriel Porra, mano O cara saiu arrancando na lateral Parece que eu Caraca, já tô querendo arruar minhas unhas Já tô nervoso, né Ixi, mano Vai, vai, vai Rápido Não deixa cruzar, porra Caraca, mano O Goiás tá indo pra cima agora, velho Caraca, o Goiás não tá com medo não, mano Ih, cara Tira, boa Alafanco Boa, boa Pô, bicho Já tô ficando nervoso já, bicho Os caras já estão a matar Ah, que doido Bora Tira Bora, chega 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 forte, porra Mano, caraca, mano Goiás O Goiás tá jogando bem Nem parece que tá lá embaixo, pô Bora, Rafael Estoura essa bola pra frente Bora, 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 bora Oi, já tem demorando essa saída de bola, bicho Olha, não recuaram, não Deixaram a marcação alta O Goiás, vai lá, muito abusado Bora, bora, bora Boa Bora Me vai tirar Boa, boa, boa Cruzou Cruzou, caramba Porra, lá no cabelo Bora, bicho Cruzou Tem que voltar o jogo agora Até agora todo mundo tá jogando bem, bicho Todo mundo Todo mundo tá se apresentando Bora, Luciano Toca, toca, toca Olha, olha Olha, que deixadinha Boa, vai, vai, vai Que dá pra pegar Ai, corre mais rápido Dá pra pegar Porra Porra, dá pra ter corrido mais rápido, né, mano Logo Logo, ele tá enrolando aí Esse goleiro tá enrolando Bora, meu filho É pra hoje Bora, caramba Bora, caramba Bora, caramba Mano, o negócio tá jogando bem, bicho Aê Aê Tira Ó, o São Paulo tá jogando bem Mas se ele quiser dar mais perigo Vai ter que sair Quando tiver Com a bola atrás Tem que sair mais rápido E sair de bola aí Opa, primeiro amarelo Tá bem que é pros caras Ai, ai, ai Olha logo amarelo Amarelo, amarelo Não tem até reclamar Pega amarelo Bora, velho Que demora pra bater essa falta Vai dar amarelo pra quem agora, Gi Toma Mais outra Mais uma amarelo pro Goiás Ixi, é mesmo Ele pisou no pé do cara Mano, até é doido Bora, caralho Bora, ganhou Ganhou Ai Bora, Alice Não, pra trás não Caramba Puta que pariu Ganhou Nossa, mano Eu tô gostando muito Desse meio campo Olha E do zagueiro Beirar Nossa, mano Que cor Tão muito bem, mano Pablo Maia Gabriel Neve E Beraldo, mano Então Acho que é os três Assim que tá Mais do que os outros Aí logo em seguida Vem quem jogando bem Marcos Paulo Caiu Paulista Nossa, mano Bora, Rafinha Toca rápido Caramba Bora, Luciano Luciano Pra trás não, meu irmão Vai pra trás não Porra Tocou Nossa, mano Que Nossa, mano Tocou pra quem Aí Caraca O Goiás Tá jogando bem Tem que tomar cuidado Sai, 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 sai Sai, sai, sai E Tira Nossa, mano Nem parece que o Goiás Tá lá embaixo Na tabela Tá bem postado Toca bem Bem postado Time equilibrado Frio no espaço Frio no espaço Também Com certeza Tá O entrosamento Tá O entrosamento Eles tão muito bem Mas cantei Meu irmão Caramba Nossa, mano Aí Tira Porra O Rafael era pra ter saído Contra-ataque Bola Toca logo Porra Tu vai perder a bola Delegado